Depois do último vídeo que eu fiz, na verdade não foi o último vídeo, mas foi aquele vídeo que eu perguntei o que é que você quer, o que você gosta no canal, o que você não gosta, aí sabe o que eu descobri? Que você aí do outro lado não quer nada mais, nada menos, do que que eu faça vídeos do que eu gosto, de tipos de vídeo que eu acho que vai ser legal para você. E aí pensando nisso eu lembrei da minha época de infância, que afinal de contas infância cara a gente não tem que se preocupar com nada, a gente não tem que se preocupar com dinheiro, crise no Brasil eu nem imaginava que um dia ia passar por isso. Na infância a gente faz um monte de coisa, mas no meu caso, eu jogava bola? Não. Eu empinava pipa? Não. Eu queria maltratar os animais inocentes? Não. Passou pela cabeça algumas vezes, mas eu não fiz isso. Eu só jogava videogame, a minha vida era jogar videogame, era um vício, era aquele tipo de vício da mãe ter que levar o filho no médico, doutor meu filho tá passando, não minha mãe não tinha esse vício. Não, não tinha nada disso. Naquela época a gente jogava horas e horas e horas de videogame e não tinha nenhum médico vindo falar, olha cuidado porque muitas horas o videogame pode acabar com a vida do seu filho. Não, não tinha isso. Ai, era uma época tão bonita. E como eu jogava muito, muito, muito videogame, eu resolvi trazer esse vídeo para você falando sobre os 5 jogos mais marcantes da minha vida. E olha lá, eu joguei muito videogame, então 5 jogos é difícil de pensar. Então vamos lá começar essa lista agora que vai mudar a sua vida se você nunca jogou nenhum deles ou se você já jogou, com certeza você vai chorar. Lembra dos incríveis momentos desses jogos maravilhosos. E o primeiro jogo da lista é Super Mario World. Cara, esse foi um dos jogos que mudou a história de toda criançada dos anos 90. O vício não era só meu, era uma coisa compartilhada, entendeu? É um vício entre meu pai e eu, a gente adorava jogar aquele jogo. Tanto é, para você ter uma ideia, que a gente ia na da locadora fazer amizade com a galera para saber como é que passava aquela tela. Sabe aquela história assim? Nossa, você tá jogando tão bem esse jogo, hein? Me ajuda, como é que passa aquela fase ali atrás? Porque eu não sei. E o segundo jogo da lista é Street Fighter 2. Esse jogo do Street Fighter era jogo de luta. Mas é jogo de luta? Fica um cara desse lado, o outro cara do outro lado e aí você vai... Era assim. E lembra aquela história que eu falei para você de ir na locadora, tirar dúvidas? Eu lembro que uma vez os caras ensinaram um código que servia para mudar as cores dos personagens. Eu sei que você vai falar, não Eber, mas hoje em dia você muda tudo. Você muda o uniforme, você muda a armadura, você muda o sexo. Eu sei, a gente muda tudo no personagem, mas naquela época mudar a cor era uma parada muito louca. E o terceiro jogo é um jogo de terror. Terror. Quem fala assim? Terror. Um jogo que só o nome já dava calafreiros. Tudo começava a tremer. Tudo começava a ficar louco. Esse jogo era Diablo. Já jogou Diablo? Eu sei, o Diablo já tá no número 3. Mas o número 1, o número 1 era terrível. Primeiro, você era um guerreiro, mas você tinha que ir até uma igreja que tinha um tipo de maldição. Você entra, já é uma parada muito louca, tem vários inimigos te atacando. Desde caveiras até zumbis e cachorros meio loucos. E aí você vai descendo, descendo, matando vários inimigos e ficando cada vez mais poderoso. Até você chegar no nível 15. Se bem que na verdade como você desce deveria ser menos 15. Mas não importa. E aí você vai e começa a matar. Matar. E você tinha que enfrentar o Diablo. E aí sim você seria o guerreiro vitorioso. Eu nunca encerrei esse jogo. Diablo é um daqueles jogos onde você vai clicando na tela, sabe? Com o mouse, apertando várias vezes. Porque cada inimigo que você tem, você fica lá. Era um barato tão mal feito. Eu sei, na época era incrível. Mas o carinha ficava assim ó. Escudo na mão. E ficava aqui ó. E aí você tem que ficar clicando e clicando e clicando infinitamente. E eu lembro uma vez que o meu pai chegou para mim e falou bem assim ó. Oh meu filho, não fique jogando tanto este jogo. É perigoso. Não pai, eu já falei com a mãe. Ela falou que pode dar tendinite, não é? Não meu filho, você vai clicar tantas vezes no mouse que vai acabar quebrando. Meu pai era bem assim mesmo. Agora eu vou falar de um jogo que mudou a história da humanidade. Cara, esse jogo era muito da hora. Porque lembra, não sei se você chegou a jogar, mas teve o Resident 1. E aí tinha aqueles filminhos no início. Era uma porcaria. Aquilo que barato mal feito. Mas quando chegou o 2, era computação gráfica. Zumbis vindo em cima de você e você tem que matar. Jogo de sobrevivência. Você não pode sair por aí gastando toda a sua munição. Não. E para fazer isso, você tem que fazer o que? Correr no meio dos zumbis. Era muito ruim. Tinha uns ângulos de câmera que não te ajudavam nem um pouco. Eu corria de um ou dois zumbis. Quando chegava no terceiro, já era. Já me pulava no meu pescoço. Já era. Já perdi a maior vida nessa história. Nunca consegui correr entre os zumbis. E para fechar essa lista, o quinto... Não. O quinto jogo que foi... É tão emocionante que eu até me baralhei. O melhor jogo que eu já joguei na minha vida. É sério mesmo. The Legend of Zelda Ocarina of Time. É um nome horrível. Mas foi o melhor jogo de todos. Cara, a história era muito legal. O jeito que você jogava era muito da hora. O jogo tinha aquela história de você vai aqui, vai ali, resolve isso, resolve aquilo. Era muito da hora. Ai... Para mim foi um dos melhores jogos. Já começa pela trilha sonora. É aquele negócio aconchegante. Aquele negócio gostoso de você ouvir. É tão legal. Mas tinha um lugar que era o Templo da Água. Meu Deus do céu. Quem foi que inventou aquele inferno, cara? Era horrível. Impossível. Era muito difícil de passar. Porém, eu, como sou um cara muito bom nesses jogos, eu encerrei esse jogo oito vezes. Eu estou falando sério. E eu vou parando essa lista por aqui. Porque quando eu começo a lembrar de um jogo, aí eu lembro de outro e outro. Aproveitando, eu queria falar uma parada diferente para você. Você acha? Olha bem nos meus olhos, hein? Você acha que seria legal a gente fazer um especial de uma semana com jogos antigos? Cada dia a gente joga um jogo diferente. Sei lá, um especial de jogos antigos de uma semana com o Eber Simeone. Tu acha que essa é da hora? Comenta aí embaixo. E se você acha que vai ser zoado... Olha, Eber. Essa ideia foi a pior ideia que você teve na sua vida. Beleza. Põe no comentário também. Pode falar, Eber. Olha, nunca mais inventei isso. Foi uma coisa ridícula da sua cabeça. Obrigado para você que assistiu. Não esquece. Clica no botão vermelho, cara. Você quer mudar ou não quer mudar o mundo que a gente vive? Meu Deus. Pensa. Pensa. Vai lá e clica no botão vermelho. Vai ser a chance que você tem para mudar a história do Brasil. Tchau para você. E lembrando, se você não sabe, existe uma série de gameplays no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Acessa lá. Você vai adorar. Tchau. Tchau.